Eu nem tinha abusado, cara de neném, se tá com a maquinha afiada Não quer guerra com ninguém, de iPhone 11, tira foto, posta vídeo É grande de bunda, sabe provocar banquinho Vai começar a brincadeira, quero ver você jogar E aí John Lowe? Ai credo que delícia, rebolando assim vai acabar com a minha vida Ai credo que delícia, rebolando assim vai acabar com a minha vida Procura o LG, moleque brabo da pista Ai credo que delícia, rebolando assim vai acabar com a minha vida Procura o LG, moleque brabo da pista Rodrigo do Z, moleque que te vicia Procura o LG, moleque brabo da pista Procura o LG, moleque brabo da pista Procura o LG, moleque brabo da pista Aê, o vulgo do homem é John Low, tá bom? John Low, porra